Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beni Channel. Eu sou a Beni e este é o meu canal. Se você é novo, tá chegando agora, já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, porque eu estou sempre buscando trazer vídeos bem bacanas aqui pra vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo de hoje. E no vídeo de hoje nós vamos conferir algumas tendências que vão estar em alta em acessórios em 2021, mas, propriamente dizendo, no verão, ok? Eu já compartilhei com vocês um vídeo de roupas, estampas, tudo que vai estar bem em alta nessa época do ano, ok? E hoje eu trouxe pra vocês acessórios, os acessórios que nós mais vamos ver aí entre os famosos, entre as blogueirinhas, entre as It Girls e entre nós também, né? Por que não? Então, bora lá. Bom, o primeiro que eu vou citar aqui pra vocês são as correntes, correntes e mais correntes. Elas foram aí os destaques nos principais desfiles do ano e vão vir com tudo no verão, o ano que vem. A gente já tá vendo, né? Bastante pessoas usando, mas assim, ela vai vir com tudo. Então, se joga nas correntes. E quem se destacou também no desfile da Chanel são as pérolas, tanto as esferas quanto as pérolas barrucas. Elas apareceram aí em destaque, tanto em peças mais modernas, despojadas, também naquelas tendências mais retrôs. Não só em acessórios, né? Em brincos, colares e pulseiras, mas também em acessórios como bolsas e tiaras. Então, as pérolas vão estar super em alta. Eu sou apaixonada também, acho super lindo, delicado, dá um ar sofisticado. E acho que todo mundo tem aí alguma coisinha em casa de pérola, né? Nem que seja fake. As minhas são todas fakes, mas eu sou apaixonada por ela. Outra trend que vai chegar aí com força total são os brincos assimétricos. Eu confesso pra vocês que no começo, assim, visualmente olhando, eu fiquei meio... Hum, é estranho. Mas depois de estar vendo e pesquisando e olhando as fotos, eu confesso que eu me apaixonei. Então, assim, veio uma super tendência forte com os brincos assimétricos. Então, tipo assim, brincão de um lado e um brinco menor do outro, sabe? E eu vi até algumas fotos onde as modelos estão usando apenas um super brinco de um lado, né? Um max brinco de um lado e nada do outro. Então, visualmente, no começo, assim, eu achei meio duvidoso. Mas depois eu super gostei. E outra tendência fortíssima são as pedras coloridas. Então, assim, nós vamos ver muita bijuteria e joias também com pedras coloridas e várias cores juntas, sabe? Não um destaque para apenas uma cor, mas serão várias cores em uma única peça. Então, assim, vem algo muito colorido por aí. E eu acho que ok. Acho que é a cara do verão. As pessoas costumam usar e gostam mesmo, né? E nessa época usar bastante cor, coisas coloridas. E a gente vai ver bastante disso em acessórios também, como joias e bijuterias. Outra trend que vai vir fortíssima também são camadas e mais camadas, tá bom? Você pode criar várias camadas de colares mesmo, misturando várias texturas, sabe? Vários tipos de metal, de material diferente para colares. Só tomando um pouco de cuidado para que haja uma harmonização entre as cores. Mas você pode estar usando várias camadas de colares e com várias texturas diferentes. Ainda na pegada do colorido, uma tendência fortíssima aí dos anos 80 vai vir com tudo, que são as miçangas coloridas. Então, a gente vai ver muita miçanga colorida em vários tipos de peças, assim, sabe? Peças mais clássicas, um estilo mais despojado. Então, assim, as miçangas coloridas estão em alta. Então, assim, algo que antes era bem praiano, né? Às vezes, né? Praia, assim, a gente vê muito. Mas, assim, vai ser algo super usável em qualquer momento em que você estiver. Se você estiver com suas miçangas coloridas, você vai estar na moda. Verão e praia, não poderia faltar a inspiração marítima, né, gente? Então, assim, nós vamos ver muitas conchas e bujos naturais em peças, tá bom? Em peças mais clássicas, em semi-joias, mas também em bijuteria. Vem com uma pegada muito forte também em peças mais despojadas e em peças mais clássicas, mais chiques, por assim dizer. Verão, não poderia faltar o óculos de sol. Os óculos de sol também vão vir com uma pegada bem retrô, anos 70, tá? Uns modelos bem arredondados mesmo, óculos gigantes. Nos tons de marrom, nos tons nude, sabe? Esses tons mais clarinhos, assim, são os tons que vão estar em alta para os óculos. E por último, gente, eu estou morrendo de amores por essa trend, que são os broches. Pois é lá da época da nossa avó, né? Eu acho que a minha avó tinha broches. Eu nem sei aonde que eu via broches, mas eu via broches quando eu era criança. Mas, assim, eles voltaram com tudo e estão lindas pra você usar. Tem lapela de jaqueta, pra você colocar na bolsa. Em todos os lugares você pode usar broches. A gente vai ver muito broche e eu peguei essas fotos, assim, e eu fiquei apaixonada de como pode ser versátil, né? De como que a gente pode estar incluindo o broche aí pra dar uma alegrada e modernizada, modernizada em alguma peça nossa. Eu fiquei apaixonada por essa tendência que tá chegando aí fortemente, que são os broches. E eu espero que eles cheguem pra ficar, porque eu achei lindo. Isso, agora eu quero saber de você aí. Qual desses acessórios, qual dessa tendência é mais a tua cara que você se jogaria e seria feliz aí nessa nova estação que está chegando, ok? Eu quero saber tudo. Me conta aqui no comentário do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem mais. Eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo quais são os acessórios que vai fazer a cabeça aí da mulherada. Quais são os acessórios que nós mais vamos ver, que vai ficar super em alta, enfeitando a nossa cabecinha, tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu espero você aqui comigo no próximo vídeo. Então, até lá!